Os passageiros do ônibus que seguia para Taguatinga passaram por momentos de terror. Quando o coletivo estava perto do Hospital Regional de Samambaia, o homem, com uma faca, anunciou o assalto. Alguns passageiros tentaram contê-lo, mas não conseguiram. Um deles foi ferido nas mãos. Em seguida, o assaltante fez uma mulher refém. As cenas foram registradas por moradores da região e pessoas que passavam pelo local. O homem estava muito nervoso, ameaçava e apontava a faca para o pescoço da vítima. Os policiais do Batalhão de Operações Especiais foram chamados para tentar a rendição. Rômulo viu tudo pela janela de casa. Um amigo dele estava no coletivo. Eu escutei o barulho da sirene e olhei da janela. Aí já viu aquele alvoroço. O pessoal quebrou a janela de trás, começaram a pular e o rapaz com a mulher que pegou a refém, que dizia no amigo meu que estava vindo do ônibus, que eles iam pegar ele, iam lixar ele. Aí ele pegou a mulher como refém e jogou até o dinheiro pela janela. E esse assalto aí já veio da Samambaiaçu. No começo foi aqui não. Mas foi desesperador. A mulher, ela tem que passar por um tratamento, viu? Agora, 8h30 da noite de sábado, cerca de duas horas depois do sequestro, as negociações terminaram. As equipes do BOP estavam ali negociando a rendição do sequestrador. Ele foi detido e a refém foi libertada. Felizmente, passa bem. Neste vídeo gravado por moradores, é possível ver o momento da rendição. O homem sai, ainda segurando a vítima, e joga a faca no chão. A polícia militar atira e contém o sequestrador. Logo na sequência, a vítima foi atendida pelos bombeiros. Nossa equipe acompanhou com exclusividade o momento que ela entra na ambulância. Ela foi encaminhada para um acompanhamento psicológico. O assaltante foi levado para a 26ª Delegacia de Polícia. A empresa de ônibus Autoviação Marechal disse que vai oferecer todo o apoio necessário ao motorista, cobrador e passageiros. Um crime que não será esquecido por quem mora na região. Nossa, foi horrível, horrível, horrível. Ele com a faca no pescoço dela, sabe? Aquela loucura, assim, doido, transtornado. Foi muito triste. E ela, assim, é muito nervosa. A gente precisa muito de segurança, né?